PRF em Mata Redonda. Dois homens foram presos em flagrante. Vamos ouvir o que disse a inspetora da PRF, Keila Mello. Essa abordagem ela iniciou no primeiro momento por uma desconfiança de uma direção perigosa associada a uma possível arma de fogo. Nós recebemos a informação de um usuário, de um motorista, de que havia sido trancado por um caminhão, que ele tinha anotado a placa, passou para a Polícia Rodoviária Federal. Nós fizemos essa abordagem. A pessoa alega que acredita ter visto algo semelhante a uma arma de fogo. Porém, quando foi feita a abordagem, o condutor estava muito nervoso. Ele já desceu do veículo informando, olha, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador, suando. E isso despertou a atenção da polícia, que iniciou a busca, acreditando que ia localizar uma arma de fogo. Entretanto, percebeu-se aí que havia um fundo falso no caminhão e nesse fundo falso, alguns tabletes. E para a surpresa da Polícia Rodoviária Federal, era cloridrato de cocaína, uma droga muito pura, muito cara no mercado criminoso, na organização criminosa. Então, nós estamos falando aí de um prejuízo estimado inicialmente em 8 milhões de reais. É a maior apreensão desse tipo de droga no estado da Paraíba, em rodovias federais. A preocupação maior da pessoa que foi detida, certamente não era nem com as implicações com a polícia, porque ele vai aí responder por um crime, vai ficar preso. Mas a preocupação certamente está na devolução desse material para o tráfico de drogas, já que ele perdeu e causou um grande prejuízo ao crime organizado, quando perde essa quantidade de drogas. É, agora o prejuízo foi para a criminalidade, que bom, né?